Nós somos o Pinagrete A minha alegria atravessou o mar Que amorou na passarela E fez um desembarque fascinante No maior show da terra Será que eu serei o dono dessa festa Um rei no brilho de uma gente tão modesta Eu vim crescendo a serra Cheio de euforia para desfilar O mundo inteiro espera Hoje é dia que o riso chorará Eu venho com meu som a cama e me santo rezar Quando uma olhada eu carrego meu patoar Eu levei o meu som a cama e me santo rezar Quando uma olhada eu carrego meu patoar Acredito, acredito ser mais valente Essa luz eu vou te tomar E como o mar é hoje o dia da alegria E a tristeza nem pode pensar em chegar Diga o meu som a cama e me santo rezar Eu levei o meu som a cama e me santo rezar E toda vez que alguém mais feliz que eu Diga o meu som a cama e me santo rezar Obrigado.